As sobremesas na caixa de acrílico são a tendência e estão chegando com tudo. E hoje eu trouxe pra você a receita de um pavê na caixa de acrílico, super fácil de fazer, não vai ao fogo e fica pronto em menos de 10 minutos. Então vamos pra receita? Pra fazer o nosso creme é muito, muito fácil. Só colocar aqui na batedeira meia caixinha de leite condensado, são 198 gramas. Uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas. E 150 gramas de leite em pó. É muito importante que seu leite em pó seja de boa qualidade, porque ele vai interferir diretamente no sabor final do seu recheio. Então aqui eu tô usando leite ninho, tá? Vou aqui só misturar pra não voar leite em pó. E agora eu vou bater esses ingredientes em velocidade média por 2 minutos. Prontinho. Olha só como que fica o creme. Por enquanto está assim. Olha a textura. E agora eu vou colocar o nosso último ingrediente, que vai influenciar na textura desse creme. Você vai ver como que vai mudar a aparência do creme. Que é o emulsificante. Então aqui eu entro com 10 gramas de emulsificante. Rebeca, onde eu encontro? Você pode encontrar em lojas que vendem produtos para confeitaria, ou em casa que vendem produtos para sorvete. Não precisa preocupar, porque não vai deixar sabor residual, não deixa gosto. Porque tem bastante leite em pó. Então não vai deixar gosto, mas interfere muito na textura do seu creme. Você vai ver agora. Vamos bater por mais 3 minutinhos em velocidade média. Eu falei 3, mas acabei deixando bater por 5 minutos. E olha só esse creme. Olha essa cremosidade. Como a textura muda. O emulsificante aqui é muito importante, porque muda muito na textura do seu creme. Olha só. Super fácil, super prático e super rápido. E agora a gente já parte para a montagem. Eu tenho aqui essa caixa de acrílico, onde a gente vai fazer a montagem do nosso pavê. Essa caixa, sobremesas nessa caixa estão em alta, então estão fazendo muito sucesso. É importante você investir. Agora, se você quer fazer para a sua família, pode fazer uma travessa, que dá super certo também. Essa caixa vem com a tampa. Olha só. Tem 14 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Uma caixa quadrada. Eu comprei pela internet e eu paguei, se não me engano, 14 reais pela caixa. Então é mais ou menos o preço daquela taça que a gente monta para fazer torta na taça também. Eu vou começar a montagem colocando um pouco de creme aqui no fundo e vou espalhar. Coloquei 5 colheres ao todo, porque eu achei que 3 ficou pouco. Agora, eu venho com o meu biscoito de champanhe, molho aqui no leite. Eu tenho aqui meia xícara de leite. Molhei, faço a montagem aqui. Vou colocando o biscoito de champanhe. Rebeca, posso trocar por biscoito maisena? Pode. Rebeca, posso colocar bolo no lugar do biscoito? Pode também. Coloquei a camada de biscoitos. Agora eu venho com morangos cortados desse jeito aqui, olha. Eu peguei o morango, tiro o talo e vou cortar dessa forma, olha. Essa parte aqui eu não uso, então a parte que eu não uso, eu corto em pedaços menores para a gente colocar aqui no meio. E essa parte bonitinha é que a gente vai usar. Então eu vou cortando aqui, bem fininho, coloco aqui para a gente usar. Se não usa, vai de lado para ficar no meio. Eu te dei aqui a opção com morangos. Mas se você quiser, pode trocar e colocar a fruta da sua preferência. Agora eu pego os morangos e vou colocando. Eu acho que fica muito lindo desse jeito. Esse tipo de decoração valoriza muito, fica muito bonito. Então eu vou colocando assim porque dá um charme e é valorizada na sua sobremesa. Tenta usar morangos da mesma altura para ficar mais uniforme, mais bonita a sua montagem. Já colocamos o morango em volta e agora o que sobrou a gente vai colocar no meio. Olha, piquei, colocamos no meio. Agora eu venho novamente com o nosso creme e repito o processo que a gente fez anteriormente. Biscoito, creme novamente. Se acontecer de ficar um espaço e você quiser deixar esteticamente mais bonito, é só fazer isso aqui com a colher e aí vai preenchendo e fica mais bonito. Para finalizar, vou polvilhar leite em pó por cima. Vou tampar e levar à geladeira por umas duas horas para você ver o resultado final dele geladinho, como vai ficar. Nós temos um curso exclusivo de recheios que fizeram sucesso na minha produção com os meus clientes e também aqui no canal com os nossos seguidores. Então, se você quiser adquirir, basta clicar no link que está na descrição abaixo. Pavê gelado e agora nós vamos ver como está por dentro. Mas no caso de vender ou fazer para a família, você pode fazer uma decoração também por cima. Como nós usamos morangos frescos no pavê, a validade dele é de um dia. E se você quiser uma apresentação mais linda ainda, você pode colocar um laço nessa caixa de acrílico e fica simplesmente sensacional, muito lindo e valoriza muito mais seu produto. E depois de quatro horas de geladeira, ele fica nessa consistência. E olha só a cremosidade desse pavê, gente. Olha a situação disso aqui. Olha que perfeito. Peguei até muito de uma vez. E olha só que delícia. Olha a cremosidade desse pavê. Os morangos com esse creme, o biscoito de champanhe. Essa combinação é perfeita. Gente, é muito perfeito esse pavê. Vale a pena você fazer para vender, ganhar dinheiro para a sua família ou até mesmo para presentear, porque é simplesmente perfeito. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peça seu joinha, clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você. Tchauzinho, Deus abençoe você. E aí Tchauzinho. Obrigado.